É o avançado, meu avançado favorito Que maravilha essas meninas Descendo e sumindo jogando a rapaz O seu bumbum me hipnotiza Dança na minha frente pra acabar com a minha vida O bumbum das maravilhas dançam pra valer Cada um dessas meninas tem um superpoder Vou chamar Carol, vem a Carol Senta, 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 senta de cabeça para baixo Agora vou chamar que vai hipnotizar vocees G3 Bota o tiro de G3, aponta, debala e vai! O bonde das maravilhas, dançam pra valer, cada um dessas meninas tem um superpoder, eu vou chamar Carol, vem, vem a Carol! Senta, senta, senta... Agora eu vou chamar que vai hipnotizar vocês, pra dar o tiro de G3, aponta, debala e vai! Boom, 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 boom Obrigado.